Estamos passando em algodões Pô, olha aqui, algodões Olha a igrejinha de algodões Aqui depois de arco verde Depois de... Olha o cemitério ali E aqui é algodões, a igrejinha Cemitério é a casa de nós O povo todo do canal correu É a casa de nós Falou do cemitério Algodões O povoadozinho aqui no sertão Início do sertão aqui Em direção Uma pontezinha do outro lado ali Alô você, Maru vivendo no mundo Algodões